Fala aí galera, estamos aqui para mais um vídeo e hoje estou aqui com o conhecendo do jogo Dungeon Rushers. Bom galera, esse jogo é basicamente de exploração de Dungeons, pelo próprio nome, basicamente você já deve pensar o que é disso, né? Como é que funciona esse jogo, galera? Você basicamente tem um herói no qual você vai ganhar experiência e outras coisas, tipo dinheiro pra você comprar coisas e tal. Eu ainda não joguei muito, pra ser sincero, eu entrei nele rapidinho pra dar uma olhada. Esse aqui é o meu herói inicial, eu tenho ele chamado Elian, né? Ele é como se fosse um cara de range e atualmente eu não passei nenhuma skill porque eu não ganhei experiência o suficiente pra passar de nível. Aqui tem algumas habilidades, mas no início parece que você começa com, tipo, que fossem algumas habilidades bem básicas dele. Eu não sei o que é esse League Bros. Rank 10 aqui, pra ser sincero, não tenho certeza do que ele é. Mas enfim, a gente vai jogar aqui no modo de campanha, tá galera? Que é o modo de exploração de criptas. A gente começa aqui, eu vou deixar o primeiro link da descrição, será o link do jogo, Dungeon Rushers. Se você quiser conhecer o no Steam, até mesmo adquiri-lo. Ou se você quiser ganhar uma key desse jogo, você vai digitar um comentário aqui, você vai deixar um comentário. E no final do comentário você vai escrever hashtag GVY, assim como vai aparecer na tela. Fazendo isso, várias pessoas pedindo uma GVY, que significa sorteio, doação, eu posso pedir pros desenvolvedores me darem duas ou três keys e eu faço sorteio pra quem fez a hashtag GVY, ok? Então se você se interessou no jogo e você quiser ganhá-lo, digite um comentário mais a hashtag GVY, que eu vou pedir pra eles, né? GVY na verdade, quando manda meu inglês é bem escasso. Beleza, a gente encontrou um monstro e a gente vai matá-lo. Vamos lutar com ele, porque não dá pra passar a dungeon sem matar o monstro. Ele é baseado em turnos, por exemplo, a gente vai atacar o monstro e daí o monstro ataca a gente. É baseado nesses turnos de combate. Beleza, matamos ele aqui. Demoramos, foi dois turnos, ganhei mais 15 de experiência e ok, ganhamos dois de gold. Vamos continuar explorando aqui essa dungeon. Olha só, encontrei aqui um baú. Ganhei um pouco mais de força, pelo que parece. Ganhei por quatro turnos força, ou seja, esses quatro turnos que eu vou andar, provavelmente eu já perdi. Eu não sei se eu perdi a força ou se são quatro lutas, né? Eu não sei como é que funciona esse... é, provavelmente são quatro lutas. Não, turno de batida mesmo, tá? Não mudou nada, cara. Tô dando dano de cinco ainda. Beleza, ganhamos um osso e dois de gold. Beleza, vamos esperar carregar aqui a dungeon. Vamos lá. Eu achei ele bem interativo, pra ser sincero. Hum, eu acho que agora eu vou morrer, mano, porque eu tô bem sem vida, viu, galera? Mas enfim, vamos lá. Não tem como arregar, mano, não tem. Hum, um tiro de precisão. Nossa, toma esse set de dano aí na sua cara, meu amigo. Batei. E passei de nível, ganhei de 30 de XP. E beleza, vamos clicar aqui na gente. Beleza, eu tomei uma poção. Skills. Eu posso melhorar aqui meu tiro, que vai dar set de dano. Ou eu posso melhorar meu ataque, que vai dar um pouco mais de dano. Mas enfim, eu vou melhorar meu tiro com certeza, que eu ainda acho que melhorar o tiro é melhor. E aqui tem uma chance de dar um pulso, 70%, 60%, 70%, 80%, 90%. E aqui deve ser 100%, galera, de dar um pulso. Ah, enfim, vamos lá. Opa! Você quer sair... Assuri... Ah... Não. Bom, eu posso pegar o Tria Suri e vazar da dungeon, mas eu não vou fazer isso agora. Vamos olhar esse osso aqui, o que tem nesse osso. Ganhamos um loot aqui, ó. Bom, umas coisas aqui. Agora eu posso sair, vamos lá, então. Loot and Leav, né? Vamos ver aqui o que a gente abriu. Tá bom, matei todos os monstros, fiz todos os eventos e três habilidades ali, que eu não sei o que é. Então, com isso, a gente ganha um loot extra, tá, galera? Então, você fazer completa dungeon, você ganha um loot extra. Então, a gente abriu aqui um outro castelinho. Como eu disse, eu não joguei o jogo. Eu entrei, mas eu saí, só fiz um testezinho. Vamos lá, rush. Então, rush aqui é negócio, né? Vamos lá, vamos com tudo na cripta aqui, explorar. O jogo, ele é bem legal, a campanha dele parece ser bem grande, galera. Vocês vão, tipo, se você comprar esse jogo, você vai passar muito tempo. Eu vou ignorar a leitura, porque eu não tô focado em história e sem mostrar o jogo em si. Porém, é muito legal você ler a história do jogo, pra saber o que realmente ele tem, né? O que traz o jogo, né? Ok, vamos lá. Tá, o cara vai me ajudar, beleza, legal. 6 de dano, o machado do Thor matamos. Ah, que legal, cara. O machado do Thor aqui diminui a defesa dos caras. Isso é bom, cara. Tem um cara que diminui a defesa, é bom, porque na hora que você vai dar o dano, o seu dano é muito mais concentrado. E outro daquele capirotinho lá, mano. Vai morrer também de cara, mano. Batei. Tem aqui agora um tal de Thor green, né? Legal. Vamos pra baixo. Não tem nada. Oh, o que é isso? É uma armadilha. It's a trap. Sabotagem. Eu vou primeiro, ou eu vou primeiro, ou sabotar. Respeitar. Hum, beleza. Consegui passar. Legal, cara. Eu não sabia que você... Eu tinha essa... Eu tinha essa habilidade de desarmar uma armadilha. Legal. Nossa, esse bicho vai ser forte, hein? Thor strike. Caraca. Holy shit. Matamos. Quantos sp? Uns 50, né? Só 15 pra cada, mano? Que mixaria, velho. Que mixaria. Tá, a gente achou um... Pressure que é... Não, não, não. Beleza. Não, agora. Não. Vamos aqui. Vamos pra cá. Deve ter mais algum monstro. E algum loot aqui por aqui. Com certeza. Hum, dois bichos, cara. Eu vou tentar matar o mago primeiro, né? Vamos ver. O que que eles querem tanto bater no meu? Ah, beleza. Agora é. O mago vai atirar nele e... Matou. Coitado. Batei. Beleza. Saudades Odin. Nem sei se é Odin, mano. Tá, gente. Bem-vindo estranho. O que você tá fazendo aqui? Eu sou... Tá, tá, tá. Entendeu? Você ganhou uma pote de mana. Legal. Vim até aqui pra você me dar uma pote de mana. Ô miséria, velho. Ô miséria, velho. Loot and leave, né? Lá todo mundo fez tudo. Ganhamos aqui um loot extra feito para craftaria. Eu ainda não sei como é que funciona o sistema de crafting desse jogo. A gente tem aqui algumas coisas que ainda estão desbloqueadas. Continue essa aventura para abrir. A gente vai abrir um shopping. Worksite, erot, monte, arena. Tem muita coisa legal que a gente vai abrir, tá, pessoal? Mas ainda não. Então vamos puxar essa dungeon. Rush. Provavelmente a gente vai abrir mais pessoas pra andar com a gente pra fazer essas dungeons. Ainda não sei. Mas eu acredito que sim, galera, tá? Vamos lá, então. Vamos explorar aqui mais um pouquinho. Legal. Puxa. Saudades de alguma coisa nesse lugar aqui. Achamos um boss. Tá, vou matar o primeiro. Vamos focar o primeiro. Se o primeiro morre, a gente já tá com o de trás. Não, vamos focar aqui. Não, não vou dar poison não, cara. Poison é pra um bicho que seja mais forte. Porque o poison, galera, ele é usado a longo... A longo ter, né? Tipo, tu usa o poison e o cara que ele é muito forte, ele vai levando dano continuamente durante os turnos. Quando o cara é fraco, não compensa você usar. Tá, tem um bicho ali, um esqueleto do caramba ali, crossbow man. Pelo jeito, é um arqueiro. Beleza. Levou stun, ótimo. Com o round você bater na gente. Tá, a gente vai matar esse. E você vai matar esse. Legal. Vamos ver quantos dispensos a gente ganhou. Ah, 17. Não é ruim não, tá, galera? Tá razoável até. Beleza, dungeon. Tá, a gente pode pegar e sair, né, da dungeon. Mas não, não quero sair não. Eu só preciso fazer um... Dar um up aqui nos meus caras. Eu vou colocar aqui uma poção de vida pra você. Level 1 requiré de uso pra cá. Tá, eu ainda não vou conseguir fazer nada demais com isso aí, tá? A gente tem que abrir o craft ainda. Tá, vamos explorar então. As dungeons estão ficando bem maiores, tá? Inspecionar. Bless, march, march. Opa, ganhamos uma defesa durante 4 turnos, o que é bom pra gente. Inspecionar. Surprise! Motherfucker. Surprise, motherfucker. É exatamente isso. Aí, consegui dar um poison. Vamos tentar dar o taunt. Vou dar o taunt. Olha lá, o dano é legal. Tipo, a longo tempo, como eu disse, ele é bom a longo prazo. E matamos aqui. Level 2 e o cara tá level 1, né? O nosso querido cara ali. Parecendo Thor, velho. Usar ou eu vou primeiro? Vamos usar isso aqui. Beleza. Podia parar de ter bicho, né? E ter um pouco mais de item pra mim. Bom, eu acho que sempre que a gente consegue matar ele... É, porque sempre ele vai atacar primeiro. Esse que é o B. O problema é que ele começa com a iniciativa, tá ligado? Então, com a iniciativa, eu não consigo matar ele no primeiro, sem ele deixar ele dar dano. Esse é o problema. Vamos posicionar isso aqui. E ganhamos uma cerveja. Oh, obrigado, hein, cara. Tava com a vontade de beber mesmo. Loot and leave, né? Terminando tudo. Bonus Challenger. Não usou habilidade. Qual habilidade? Opa, abrimos aqui alguma coisa. A gente abriu aqui um shopping que... Eu não sei exatamente o que dá pra fazer aqui, mas dá pra comprar coisas com uma bruxa muito louca. Pegue e dê uma olhada, mas não se esqueça. Eu posso ser um rival algum dia. What? Então a gente tem um shopping agora, onde eu posso comprar e vender coisas. Legal, legal, legal. Vamos lá, vamos fazer mais uma dungeon pra vocês entenderem mais ou menos o jogo. Eu queria abrir um workshop pra gente ver quais são os itens que eu posso craftar. Pra vocês também verem e se interessarem um pouquinho mais pelo crafting do jogo, né? Tá ok, vamos matar os bichinhos aqui. Beleza, o mago atacou. Matamos um aqui. Beleza, foi tranquilo, foi tranquilo até. Foi grandes coisas. Matamos aqui de boa. Beleza. O que tem isso aqui? Eu não entendi. Vai logo pra fazer o loot. Caramba, só vem bicho. Mas enfim, tem que matar os bichinhos pra ganhar XP também, né galera? E aí, Stun. Aí eu vou... É, eu acho que eu fiz meio tour com esse nível mesmo aqui. 17 XP o cara vai passar de nível logo, logo, né? O Thor aí. Hum, o que que tem pra cá? Mano, eu encontrei outro bicho. Eu acho que vou perder, velho. Ou não, né? Dá pra matar esse aqui nessa rodada e o outro na outra. Vou levar mais um dano. Aí depois eu tomo uma poção. Dá pra tomar uma poção com os dois. E ele passou de nível. Legal, legal. Ah, deixa eu clicar nele. A gente vai tomar uma poção. Skills. Eu vou melhorar esse porretão aqui, galera. Que a chance de dar um stun é muito maior, tá? E deixa eu tomar uma poção com ele aqui. Uma sete de energia, não. Pode tomar aqui a poção, beleza. Vamos inspecionar isso aqui. Cruise Child Break. Hum, legal. Ah, eu sei que foi. A gente não usou nenhuma habilidade matando os monstros. A gente tem que achar alguma habilidade de usar na fase. Antes mesmo de matar os monstros. Aí você considera como se tivesse usado, tipo, um especial. É bom que eu ganhei uma defesa pra matar esses monstros aqui, né? Caraca, ele bate nos três, velho. Que da hora esse poder dele, mano. Espada pra eliminar já. Você não tem mana. Droga. Mas ok. Daí na próxima eu elimino ele. Mano, os bichos ficaram hard nessa, hein? Quatro de vida só, velho. É uma pena, hein? Eu já posso pegar e lutear e vazar. Mas não. Acho que eu vou dar mais uma olhada na... Nessa dungeon. Opa, mas enfim. Encontrei um cara a mais aqui, hein, galera? Parece que já tem level passado, gente. Melhora a armadura. Tá. Vamos melhorar isso aqui. Parece que ia ser bom. Tá. Ele dá um silêncio nos caras que faz com que nenhum inimigo possa usar mana, né? Vamos tomar uma poção dessa aqui. E acho que vou tomar outra de vida. Não, eu não tenho de vida. What? Tem alguma coisa aqui que vai recuperar minha vida? Tô na bed, galera. Tô muito na bed. Muito mesmo. Tô com medo até de explorar. Mas enfim, vamos lá. Só tem essas? Ah, tem ali em cima também. Vamos lá, vamos lá. Só esqueleto. Pode ser que a gente mate de boa. Parece que eu tô mais dando assim. Tirei a defesa do cara. Tirei e eu matei. Ok, matamos aqui o carinha. Vamos lá, então. Vamos lá. Pra baixo. Pra baixo. Nada. Também não tem nada, mano. Que azar, hein, galera? Puts, velho. Inspecionar, né? Ganhamos fúria. Vamos boladão. Ah, mas enfim. Já usamos o poder dessa fase. Então vamos ali. Sair. Lute and leave. Aqui eu usei habilidade. Não levou KO. Nenhuma poção usada. Vai dificultando a dungeon. Porque você tem que zerar com algumas coisas diferentes. Shopping tem news aqui, né? Tem alguma coisa nova. Vou comprar uma poção. O que tem aqui que dá pra me vender? Ah, não é exatamente muita coisa, sabe? Mas deixa eu ver um teste aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma espada diferente aqui. Ah, quem que é o próximo? Beleza. Acrescentamos um pouco de vida e dano. Vamos fazer mais uma dungeon, galera. Vamos lá. Não tem como pular isso aqui. Skip? Não, não tem. Tem que ler. Não é errado. Tá. Eu vou usar a habilidade do meu carinha lá de passar pela trap. Tá, ok. Não tem nada dessa dungeon, cara. Ok. Finalmente contamos o bichinho. Tá, eu posso dar um sonífero para os bichos no chão e não lutar. Mas eu quero lutar sim. Vamos lá, matar esse. Aí, a gente mata esse. E você vai usar um desse aqui, ó. Beleza. Aí, beleza. Vamos aqui a vez dele e matamos. Tranquilo. Foi bom, foi bom. Tomamos só um rish na rodada inteira. Tá, esse aqui vai ser fácil. É um só. O problema é que ele vai dar dano já no segundo golpe. Olha, ele vai atacar aí, ó. Você vai poder... É, não. Não vai ter mais aqui. Ótimo, tá? Nossa, cara. Deu 10 de dano como se fosse um crítico, cara. Um crítico absurdo, galera. Vamos inspecionar isso aqui. Blessing Fury. Fury é bom, cara. Fury é dano. Como se o meu cara ficasse boladão, mano. O meu cara usou o poder lá da magia dos caramba lá e desativou a trap. Maneiro. Tá, ok. Vamos lá. Mais um aqui. Vamos testar então a nossa fúria, meus amigos. Nossa. Silencio de poder, né? Ótimo. Mesmo assim o cara usou o poder, né, mano? Quase matou, velho. Aê, beleza? Bom, se eu morrer, ele não é um problema, mas eu tenho que terminar a dungeon sem aquele cara. Olha só, ganhei uma conquista no Steam, a partir de Forge. Loot and leave, não. Vamos aqui, ó. Nossa. Tá, eu fiz os caras dormirem. Ué. Ah, mas a gente tem que lutar do meu clube. Esse cara vai morrer. Beleza, matamos. Ok. Abrimos aqui, beleza. Ah, vou ir pra cá. Tem alguma coisa aqui? Opa, vou melhorar minha força de novo. Bom, vamos lutar, né, cara? Não tem outra opção, então vamos lutar. Eu só espero que você não morra. Nossa, matei com um kill. Um hit. Cara, só eu que tô vivo, sério. Tipo, não tô totalmente morto com oito de vida. Esse cara tem um de vida. Um, galera. Qualquer golpe, ele vai morrer. Ah, deixa eu ver aqui. Beleza, vamos lá, então. Matou ele. Eu vou primeiro é tenso, cara. Surprise. O que que eu ganhei? Ah, o que que eu ganhei? Me tomei no zóio, mano. Nossa, o bicho vai matar. Matou um. E usei a poção pra isso aqui, né, cara? Agora eu tô ferrado. Matou, meu cara. Bom, acho que eu vou sair da dungeon. Vou dar loot em vasa. Vamos lá, então. Vamos sair da dungeon. Agora meu botãozinho vai lá sozinho. Loot and leave, né? Não aguentei, cara. Mas eu consegui 100% da dungeon, né? Apesar de eu não ter... Eu não sei se eu fiz tudo. Ah, o que você tá fazendo? Tá, tá, tá. Olha, a gente abriu finalmente o workshop, galera. O que que eu queria mostrar pra vocês? Opa. Perfil, menu, tal. Então, é aqui, ó. A gente clica aqui em workshop. E aí a gente aqui pode fazer algumas armas. Pra isso, pra fazer essa arma, uma iron dagger, a gente tem que ter isso aqui. Tem esses dois aqui ingeridos. Eu tenho? Não tenho. Pra mim fazer um arco top. Esse que é os arcos que eu tenho e esse que é os arcos que eu não posso fazer. Aliás, o arco que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Staff da morte é um cétro de osso, né? Ou um cajado da morte. E aqui tem um arco bem legal que precisa de madeira, né? Esses daqui eu posso fazer. Então, tipo, eu posso pegar aqui. Craftar. Crafting. Beleza, consegui o iron axe. E daí eu posso dar pro meu cara. E, tipo, eu craftei ele. Venho aqui e dou pro cara que vai ser, tipo, melhor o dano, sabe? Apesar de que a espada, ele dá mais dano. Só que... Esse aqui dá defesa. Então... Deixa eu ver. Ah, mas enfim. Esse aqui ainda é melhor, né? É, esse aqui é melhor. E você? Tem o que na mão esse cara? É, tem um negocinho dele. É melhor deixar aqui. Então, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do joguinho Dungeon Rushers. Se você realmente gostou do jogo, olha. Tem um monte de tipo de... Tem andares aqui. Tem castelos. Tem... Nossa, cara, esse mapa aqui, olha o tamanho, galera. Tem muita dungeon. E depois disso, você vai abrir um monte de opções lá no jogo, né? Que tem lá no início do jogo. Vocês vão ver que tem muita coisinha. O jogo é bom. Se você curte jogos de dungeon, dá aqui uma dica minha, beleza? Entra aí no primeiro link. Divirta-se. Deixa o seu like, que é importante para a versão do vídeo do canal. Não é inscrito? Clica aí, se inscreve. Acompanhe minhas séries e minhas dicas, meus conhecidos do jogo. Um abraço. Até a próxima. E eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí